Fala galera, hoje tem Palmeiras na Libertadores. É, vou trazer todas as informações do jogo. Hoje tem Independente Del Valle. É Palmeiras pela Libertadores. Se o Verdão ganhar estará classificado. Jogo vai ser no estádio. Rodrigo Paz Delgado. Às 9h30 da noite. Jogo vai passar na SBT. É Fox. Sport. Provável escalação deve ser.